Olá pessoal, como é que vocês estão? Aqui estamos bem, graças a Deus. Seja bem-vindo a todos vocês para mais um vídeo aqui para o canal e logo já, né, vamos estar saindo e vamos mostrar um vídeo maravilhoso para vocês, juntamente com a família inteira, né, Aline? Nós todos completos. Bom dia, e aí como vocês estão? Que não está bem, né, graças a Deus. Vamos embora com nós, né, mãe? Recebemos um convite e estamos indo lá, né, para gravar para vocês. Espero que vocês gostem do vídeo já, tá? E sejam todo mundo bem-vindos, todos vocês aqui no canal. Obrigado a todos vocês pelo carinho e bora lá conosco, gente. Vocês vão amar esse vídeo de hoje, bacana, bacaníssimo, né? E olha quem está aqui. E aí pessoal, bom dia, eu aqui de novo. Deixa eu falar para vocês, nós recebemos um convite, né, do nosso amigo, do nosso amigo Marcos, né, para ir dar uma pescadinha lá. Como negócio de pescar, né, gente? E fazer um vídeo um pouco diferente para vocês aí, tá? Vocês estão assistindo. Conteúdo diferente para vocês, que vocês merecem. A gente faz de uma forma especial para vocês, para todos, nós e para vocês, né? É isso aí, gente. A gente acompanha o vídeo aí. Espero que vocês gostem. Bora lá com nós. Daqui a pouco estamos de volta aí, beleza? Sim. Fica no aguarde aí. Agora ele não está aí. Desejo boa sorte para nós, viu? Vou pegar bastante peixe. É bastante, né, mãe? Para nós. Para o frito, né, gente? Bora lá, então. E o Ronier não quer pescar, não, né, Ronier? Não quer. Bom dia, pessoal. Ela dá uma pescadinha? Mamãe. E você quer pescar também, Paulinha? Você gosta? Gosto. E essa touca? Tem um peixão de estado. Ronier não gosta de pescar, não, né, Ronier? É igual o doce na boca de menina. Oi, Giovana. Bom dia. Bom dia, Giovana. Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Bom dia, Pati. Bom dia. Bom dia. Olha aí. Está passando aqui, tá? Tá? Olha lá pra ator. Olha lá pra ator. Pessoal, nós chegou aqui na casa do Marco, né? A gente está até sentado. E aí, pessoal, onde vocês estão? Estou já bem cedo. Hoje nós quer pegar bastante peixe lá, viu, Marcos? Vamos vendo, hein? Chegou mais cedo. Eu vou ter que ir lá comprar desmundidos uns peixes. Eu já vim de sapatilha pra esquentar meu pé. Ó, tô com sapatilha pra esquentar meu pé. E eu vim de dois pares de peixe. Eu pego o pé quentinho. Quentinho pegar os peixes. Aqui não, aqui tira o Marco. Quem pegar peixe aqui, ó. Joga dentro da represa. Joga dentro da represa. Isso, não é fundo, hein, gente? É, gente. Já tem que pegar mesmo, hein? Pelo menos a da janta, né? É. Pelo menos a da janta. Não, não, não ia pegar. Era bom se deras pritarem lá, né? Tem que arrumar um fogãozinho, né? Tem que trazer um fogãozinho, amor. Não, às vezes levar uma grelha, né? E pôr no chão, né? Fazer uma boia do lado da represa, hein? Tá certo. Vamos ver que nós aprontamos aqui. Resolve. Vamos ver que que nós resolve. A boia lá, digo que o Fabiano... O Fabiano... É, que ele traz o fogãozinho dele. Eu acho que ele tem até um mojãozinho, tá? Não, você acha que não? O Fabiano já vai cedo, ele faz a boia cedo, mano. O Fabiano já vai pra lá cedo, pescando e comendo peixinho frio. Eu acho que eu tenho que comprar um peixe, deixa guardado ali. Qualquer coisa, se não pegar... A Biana vai ficar com a garganta, não é possível. O Fabiano é bom pra pescar, viu, gente? Mas o Rony ameaçou ele já. O Rony ameaçou o Fabiano, disse que vai comprar um de gasolina pra pós-quentar o pé dele. O Fabiano, coitado. Eu tô com dó dele. Só brincadeira, viu, gente? Pós-quentar o pé. Tá ruim de pesca, viu? É, só brincadeira, gente. Pô, eu tô traindo. O Fabiano foi no PSPag, não deu pra gente pegar nenhum peixe. Nem no PSPag? Nem no PSPag. Tá difícil então mesmo, hein? Precisa de gasolina pra sentar o pé. O Rony agora eu tô ensinando ele, Lugota. É, o Máquio é o professor. É o professor? Aí, gente, todo aluno tem que superar o professor, gente. Então, ele pegou cinco, eu vou ter que pegar dez. Não, tá igual a Máquina. O Rony levou nossa Máquio lá pro Fabiano. Aí, o Rony foi ensinar o Fabiano. O Fabiano ficou ensinando o Rony depois. Aí, ele não contentou nem eu comprou a Máquina. Novo. Superou o professor. Todo mundo tem aí lá também. Superou. Aí, eu vi ele com a Máquina, eu tenho que comprar igual também, tá? Bom, também. Aí, superou o professor. Essa Máquina é muito demais, gente. Ajuda, facilita, né? É bem prático, né? Pra você cortar uma costela, carne de osso, né? Pra cortar ali, pra morrer uma carne. É a carne de porro. É bem prático mesmo, pra gente usar aí em casa. Muito bom. Repara, ó, o Marcos. Não, de quando chega, ele pede um brinde. Olha o brinde dele, na frente dele. É, é, é. Aí, a gente já viu... É, a gente é acostumado a comprar lá nessa loja, né? É, já ganhou um brinde. Aí, eu cheguei lá, eu fui comprar uns remédios pro vizinho, né? Lá, que a gente não tinha... Não era dia de comprar as coisas não, não. Sal, pro gado, remédios, né? Eu tinha que comprar, tinha que comprar depois dos remédios. Aí, eu fui comprar umas coisas pro vizinho, né? Que eu pedi pra me levar pra ele. Aí, eu peguei e falei pro moço, tá? Pro vendedor. Falei, ô, moço, nós compramos direto. Cadê o brinde? Ele é acostumado. Será que não vai ganhar comprar? Se for lá, você pede um pra mim, então. Ó. Tá. Eu peguei aí pra ganhar dois, né? Nem pro Roliel no que tá, não. Não, vamos ver se ela consegue ser. Vamos ver se ela consegue. Porque esse dia, gente, fala a dúvida aqui. Tá difícil sair, tá difícil, né? Deixa um mês, uma coisa, um presente. Deixa um mês, né? Não, 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 não. Rapaz, graças a Deus, né? Tá tão bem... As coisas tão meio caras, né? Mas, tem que romper, né, gente? Não pode desanimar. Pela graça de Deus, Deus vai nos sustentando, né? Não é romper. Rompendo em fé, sempre. O dinheiro que nós vêm tá pouco. É, pode também. O dinheiro desvalorizou muito, né? O dinheiro tá muito... Fala que antigamente, antigamente, você com 100 reais, a primeira compra, minha, da Adriana, sabe como ficou? A primeira compra que nós fiz, 70 reais. Uma compra, hein? Isso foi em 2001. A 20... 2002. 2002, amor. Tá muito tempo, hein? Você nem ensinou aqui. Não? Não? Ah, só. Que beijo. Você até deu. Hoje você vai conseguir ganhar no mercado. Vai fazer... Ah? Comprou nem tudo. Comprou nada de balinha, bombom, chocolate. Oi, não, comprou sim. Não comprou carne, não comprou arroz, feijão... A verdura, não comprou, não. Vocês viram o vídeo, né? Comprou básico, não. Comprou, sim. Comprou básico. Não tinha energia, né? Não tinha energia, né? Não tinha energia. O dia nós vai contar nossa história do começo, como nós começamos, né? Como nós conseguimos nossas vacas, que nós temos, né? Nós vai contar uma história pra vocês, história nossa... É, como nós conseguimos comprar as vacas, como nós conseguimos ter, o que nós temos até hoje, né? Pela graça de Deus. E... Mas foi sofrido, mas... Mas venceu, passou por cima, né, amor? É, graças a Deus. A história é longa, viu, gente? A história é longa. Preparar aí, viu, porque é longa. E é interessante também. A gente lutou, tá lutando, né? Estamos ainda lutando, gente. Lutando. Lutando aí. Na conquista da nossa casa. É pra ser, mas nós também trabalha. Estamos lutando pra fazer a nossa casa lá, pra gente... A gente vai contar como é que tá o processo da casa, pra vocês. Se não, a gente não falou ainda, né, amor? Se Deus quiser, depois que a casa estiver pronta, eu quero fazer um churrasquinho pra nós. Se Deus quiser. E 50 mil tá chegando também. É isso aí. Tá beirando, tá batendo aí, Marcos. São 50 mil inscritos. Curte, comenta, compartilha. Chama vizinho, vizinha, ó. Ative. Se inscreve aí, ó. Ó, inscreve lá. É isso aí, gente. O cafézinho agora, né? Pra alegrar o dia. Gostar bem. Oi, gente, ó. O Marco não era cafezeiro, né? Tá ponendo cafezeiro. É, o Marco tá ponendo mal o caminho pra tomar café. Grande cafezeiro. Agora tá legal, né? Pirulito com café. Com café. Vou dançar o bicho. É. E aí, pessoal, ó. A boia. Vai vir filar a boia do Marco, né? Um arrozinho saboroso com carne. Ou macarrão, gente. Que beleza. Um queijinho. E aí, rapaz. Com certeza, né? Que não cheira, hein? Com certeza. Olha aqui, ó. A brava aqui, ó. Vou pôr só uns botinhos aqui. Não, vamos pegar umas três. Não, não. Não, isso aí nem é nada. Depois eu quero que você... Nossa, para nós. Não, vai pegar umas três. Não, foi só um caldinho isso aqui. Tá de boa. Bora lá, gente. Vai lá, mano. Primeira, primeiras manhã. Nós tem que humar o selo, hein? Vamos lá, mineirinha ali. Vamos lá. Mineirinha lá. Não tá, vou sentar ali. Vou só esperar. Pode sentar lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. E aí, Ronyer? Cheiroso, hein? E aí, mãe? O que? Tarefa. Tarefa não é difícil, hein? Tarefa boa. Tarefa boa. Tomar mineirinha agora, né? Vamos lá. Mineirinha gelada. E aí, Paulinho? Márcio tá curtindo essa mineira faz dia aqui no freezer. Tira mesmo, não. Tá geladinha, boa. Ah, outra aí. Já coloquei aqui, ó. Ó, tem uma curtida. Chão. Tem uma cabana de curtir. Bora lá. Falta não ser, mãe. Vai lá servir. Eu vou esperar. Eu vou ficar com a barba. E aí, pessoal? Estamos aqui novamente. Então, mandar uns abraços. Aniversariante que estão pedindo, né? Aniversariante do mês, gente. Desse mês de junho. E poderia não deixar, né? Poderia de não mandar, né? Um abraço pra vocês aí. Aniversariante. Estão anotadinhos os aniversariantes aqui. Todos aqui, né? Tudo que pediram pra nós. E vamos estar mandando agora, viu? Enquanto eles foram arrancar a minhoca também, né? Arrancar a minhoca da terra, sabia? É. Eles foram arrancar a minhoca quando a gente tá pescando também. Também, né, gente? Porque arrancar a minhoca é uma isca, né? Aí, pra nós tá pescando também. Vamos aí mandar um abraço? Preparado? Então bora mandar um abraço, gente. Vamos mandar um abraço pra Daniela. Que faz aniversário neste domingo, né? De 26 de junho. Um abraço. E hoje é dia 24. E sexta-feira. Vamos estar gravando esse vídeo. Isso. E é pra aniversário no domingo. Um abraço pra você, Daniela. Um abraço carinhoso aqui. Da família Vida Simples na Roça. Um abraço pra você aí, Daniela. Meus parabéns. Que Deus abençoe vocês sempre aí, viu? E obrigado pelo carinho também, tá bom? A Líbia Santos. Que fez dia 15 de junho. Mas tá valendo, viu? Um abraço pra você. Aí, amiga aí. Um abraço carinhosamente de nós aqui, tá bom? Que Deus abençoe vocês. É isso. Que são dados de Rebida por muitos e muitos anos, tá bom? É... A Sônia Cristina. Que fez, né? Ontem, né? Hoje 24? 23 de junho. Sônia Cristina. É isso aí, gente. Sônia Cristina. Não pôs onde que ela é. Mas um abraço pra você. Meus parabéns. Que Deus abençoe você. Dando força, sabedoria, tá bom? Miriam Adriana. Faz o mês do Rony Erche. Dia 10 de julho. Um abraço pra vocês. E aí, vocês vão pagar as velinhas juntos, né? Como que ela disse, né? Ela disse que vai pagar as velinhas juntos dois. Então tá certo, viu? A Miriam Adriana. Não pôs onde que ela é, mas... Um abraço pra você aí. Um abraço. É sabinho que é, né, gente? Dia 27 de junho. Yolanda de Arealva. Interior de São Paulo. Um abraço pra você aí, Yolanda. Que Deus abençoe você. Meus parabéns. Bom? E obrigado pelo carinho de todos vocês aí, viu, gente? Esse aniversário antes que nós estamos dando abraço aqui. Que pediram, né? É... Que Deus abençoe cada um de vocês. É que Deus abençoe meus parabéns pra todos vocês aí. E mesmo alguns, né, ter passado aí da data, né? Isso. É... Que a gente tá mandando hoje, mas tá valendo ainda, né? Tá valendo. A minha mãe diz. Isso aí, gente. E... Se alguém tiver fazendo aniversário esse mês também, meus parabéns. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Grandemente. Todos vocês aí do canal aí que fazem aniversário... Aniversário esse mês de julho, ou já... Julho, né? Já fez também. Meus parabéns. Atrasado, adiantado, que tá chegando aí também, né? Até o finalzinho de junho também tá aí, né? E aí, gente? O que vocês acham que eu vou fazer? Conchado e um pouco. Ó. Cascar ele. A ver, meu time ensinou. Vamos ver se eu ainda vou dar conta em descascar. Um pouco e um inchado. Aí, gente, vocês têm que ter cuidado com a mão, tá? Eu cocinei ele. Então. Tem que ter tutana. Ele fez curso, mas não fará aí, bô. Tem que ter tutana. Você tem que ter cuidado aqui, pra não passar a mão aqui. O tio que me ensinou. Ó. Cascar desse jeito. Aí, ó. Esse telinho dele aqui tá grudando. vocês tem que ter cuidado aqui para não passar a mão aqui se ela estiver boa de corte o que vocês acham? ficou bonitinho ou não? só estou treinando olha aí gente eu dei inchada eu dei inchada para ele capinar e foi descascar a coco eu vou não é nada eu vou beber água em coco e comer castanha o Ronir já está preparado para pescar é mesmo é mesmo vou levar? vou levar para mim também? não, não é meu treinar de tarde ele me entregou a encharfa aqui o Ronir para você obrigado era para eu dar um treino que presente bom hein gente que presente bom hein logo uma encharfa nossa deus uma brincadeira só brincando só descontraindo você tem que rir um pouco né Marcos divertir né a vida não é só trabalhar e ficar assim rir pescar brincar comer comer isso aí bom demais daqui a pouco mas vai lá pescar o Ronir já está ali escolhendo as varas dele todo animado vocês conhecem esse canivete aqui ó eu ganhei ganhei um bom amigo meu esse aí é bom hein bom ganhei um agora a boca faz isso e hoje não pode esquecer as minhocas hein as minhocas as varas o principal hoje você vai levar as buchas tem que ser problema você quer descascar o outro lado tem o outro lado aí ela não perde nada hoje não aproveita a casca aproveita a castanha a água eu acho que ele vai passar ali vai comprar um orquídeo para a patroa vai dar de presente não é ó mãe eu acho que eu escutei isso é vamos lá a gente guardar as buchas leva lá pra mamãe pôr no copo trouxe aqui bebe água experimenta Paulinho gostoso gostoso que mais? a cara dele bebe mais quer beber mãe? já viu tirar castanha bonita hein já põe no sol quer mais mãe? não só pôr no bebê quer beber? sabe que bebe? que a Giovana faz com rapadura põe no sol deixa ele eu já vi colocar no fogo ó espertinha saiu só a castanha essa aqui você vai usar essa rapaz não você tirou já? aqui mas ele tirou a Giovana mostra o pessoal o que você faz é ovo de páscoa? é é mesmo? inteiro natural tem que ter que meio jeito com jeito que essa parte aqui tá bem grudada não hein é perigo gente não consigo vocês fazer isso em casa hein não minha mãe uma vez furou a mão com esse negócio tá tem que ser com cuidado aqui pronto chegou a virar aqui Giovana quer? não tem que lavar lá quer? quer não obrigado bom? gente olha só acabou de sair um pão de queijo quentinho a Giovana preparou pra nós deve tá muito gostoso hein mãe com certeza hum esperar eles ali pra nós comer gente tá só o cheiro eu acho que a gente vai levar a primeira do cargo ah é mesmo levar lá é bom hein gente nós já tá indo pescar ó bora pescar Giovana ó o Marcos já tá ali no carro nós já tá saindo também ó minha mãe tá ali bora Paulinho bora Paulinho bora pescar Raniere pessoal nós vai dar uma pescadinha bora lá mais nois vamos lá ver se nós dá quando pega umas traíras hoje né hoje o tempo tá quente pegar uma carainha se Deus quiser nós vamos lá risgar um teu beijo lá bora lá Raniere deixa ele aqui Raniere não quer ir não não tô com vontade não de ficar aqui é Raniere você gosta de pescar né então vamos gente ó Marcos e a Giovana já tá saindo ali ó agora bora simbora bora simbora gente ó já chegamos aqui na represa não vai pescar pessoal já tá ali pra frente ó é arrancar a minhota ali gente eles preferiam arrancar aqui mesmo né Giovana deixa eu as varas aqui vamos observar a vista e esse menino de boné você tá chique hoje nossa colocou roupinha de manga longa né gente que é muito bonito olha aqui nós já veio aqui uma vez né já veio aqui uma vez pescar foi muito bom nós desce aqui ó aqui tem uma uma escada tem que descer com com calma aqui viu descer de bruxo Raniere já vai na frente vai na tem que parar observar o lugar animado aí gente que bonita água aqui azulzinha clarinha e aí Raniere você vai pegar uns quantos pra nós hoje 35 só pensei que você ia falar uns 200 ó gente Raniere tá tão animado que já foi até o primeiro a jogar sentar aqui na água é isso tá pescando com milho né milho verde milho aqui gente ó nós trouxe lá de casa esse milho aqui milho milho velho né mãe aí nós trouxe pra poder pescar tampar aqui e essa tá ali só esperando as varas né e essa também vinha com a uma isca ó Giovana trouxe até cafezinho pra nós ponte queijo você gosta de café Paulinho fala pro pessoal café 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 todo dia cedo todo dia cedo quando ele tá acordado né ele fala assim eu quero café eu quero café poxa Ronier ah não Ronier Ronier ficou tão alegre pensando que era um peixe também pensei que era meu pai dele vem ali ó senta senta aqui meu bem senta aqui ó senta aqui então vai sozinho meu Deus quer pescar quer pescar sozinho Paulinho põe lá dentro esse cantinho aqui não tá pegando a mão vamos pra lá ó eu ia buscar essa aqui tava ali marrado pro pé essa aqui é uma das que você deixou lá marrado pro pé eu não tinha onde pôr lá eu tinha que trazer capa pra pôr no rapaz assim dá pra uns dois aqui dá quase rapaz ó gente já tem até mineiro aqui ó vai comemorar o primeiro peixe é mesmo levei mais tem igual como é que será que tá bom o lambari tem igual chama nós mineiro o lambari tem igual não passou graxa na boca não é pra vocês o lambari passa passou graxa na boca não puxa né puxa mentira beleza é gente olha o pão pegou nenhum ainda não ronier recebamos mais tarde ronier e aí paulinho tá escondido né tá bom até olha lá mostra o seu peixe pegou meu orgulho olha só gente é grande é seu é seu paulinho é seu primeiro né ronier olha e nem nem comeu a isca olha só gente mais um pegou duas duas mãe não 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 nem pegou da isca gente ó aí sim que é bom hein gente pra quem não sabe esse peixe aqui é traíra tá tira aí mãe da isca e mãe primeira quer pegar depois eu quero tem outra vara ali minha mãe pensou que era as duas você quer pegar aqui ó pescar aqui ali olha lá o pau eu vou pescar um pouquinho então peraí que escorrega é que aqui é bem escorrido aí por causa do capim escorrega o ronier pegou mais um vou virar pescador hein vai ronier já tô pescador profissional é segunda que ele pega ela é da minha mãe é seu amigo nós estamos dando tragédia de pescar a gente mudando todo lugar aí ó pensa ligeiro olha lá o ronier não tá o ronier tá lá na frente peraí o ronier tá lá na frente ele tá com a varinha já ele já tá aí na frente pra ir pescando nós tava ali ali na beirada gente ó ali no cantinho vamos chegar lá e a gente tá pegando um peixe diferente diferenciado maior e aí gente bora lá pescar né vai vista que represa bonita bonita hein o ronier tá chegando lá já e ainda nós perguntam será que ele gosta de pescar será que ele gosta de pescar Giovana será Giovana chegamos aqui no lugar ainda vai dar uma pescada aqui agora né o ronier tá lá olha que lugar bonito cadê o ronier melhor parte de tempo não hein deixa nós iniciar aqui pra ver se tá bom minha mãe tá até vermelha gente ó já vai o ronier já vai recebando o ronier vamos jogar os fogos né ó o ronier jogou lá na frente ó o paulinho que acha bom ele aprendeu que ele aprendeu comigo paulinho você ficou feliz que a mamãe pegou o peixinho laranjinha meu beijo quer que abre vou abrir pra você tá ó gente Giovana pegou mais uma marica aqui ó olha o paulinho que falou é seu o ronier vai brincar o ronier o ronier esse aqui é grande tem que ter cuidado hoje o ronier tá dando show hein acho que acho que ele pegou foi mais né eu peguei eu acho que uma assim aqui nós esquentou esquentou até o pé agora tá esquentando a água não tô esfriando é o meu não não mas isso tudo graças a mim né a mim a mim a mim a mim a mim a mim olha só pessoal ó nós já tá indo embora agora nossa suresta né como sempre 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 e vamos mostrar os peixes pra vocês agora né eles estão lá dando preso vem cá fecha a água tô brincando tá aqui ó tá aqui muito arrozinho aqui cadê o peixe Paulo vamos pegar aqui 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 peixinho aqui 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 eita 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 aí gente ó não quis pegar mais o que mais cansou de pegar então vai acabar Rony com os peixes da represa meu pai pegou mais um ali ó grande não aí agora tá gente acabamos de chegar aqui né na casa da Giovanna aí eles que assa uma carne né e agora a Giovanna vai estar fazendo uma olhinha pra depois né estar comendo junto com churrasco e ela vai ensinar pra vocês aí a receitinha dela gente aí aqui eu tenho um dente de alho já amassado aí aqui eu vou tá com uma cebolinha de verde aí aqui tem um copo de leite desses copos americanos tudo no liquidificador tá gente é aí aqui eu tenho uma pimentinha não pode faltar né Giovanna não pode faltar né o sal eu vou deixar pra colocar depois que esse alho meu aqui ele já tem sal aí depois eu vou tá colocando o sal pra você consertar o sal depois você conserta depois misturando na mão porque se colocar mais sal aqui no modificador ele desanda tudo agora nós vai tá aqui batendo e colocar óleo até engrossar vamos ver como que ficou ó a consistência gente ficou bem grossinho aí o óleo até engrossar é e aí Paulinho você tá gostando? tá chate ia pegar aí deixa deixa a tia pegar a colher mas tá fazendo molhinho você gosta? ficou bruto hein ficou com certeza ficou uma delícia sim agora vai experimentar né pra ver se tá bom de sal agora vou experimentar pra ver como é que tá de sal e eu não vou bater mais viu porque senão o sal desanda gente deu bastante hein ele já colocou o carvão queimar ali daqui a pouco já tá bom pra gente colocar a carne né Giovana aí gente aqui pra temperar eu gosto de estar usando o sazon de carne faltou sal aí eu vou tá colocando um pouco agora eu vou misturar pra ver como é que ficou se faltar mais aí eu coloco mais olha aí gente o Marco vai acabar fazendo engordar uns 10 quilos não olha aí só vai embora que acabar com essa carne aí o rascão desse quem comar isso é aqui ou lá em casa né tem que aproveitar alegria é comer não pode comer muito mais abraça lá tem que comer pra garra olha lá o Marco tá acostumando não é não não é rapaz você que me acostumou mal lá os filhos já chamamos a nossa se tornou já com seis vocês com nós segunda vez nós vem aqui né mãe isso queimar a carne agora né que o que ó tem que ver é ó um fraldinho um maçãzinho no peito ó hum tá no cheiro hein tem vida melhor mas não presta mãe é pensa no treibão ó mordendo a carninha dessa gorinha mesmo e o molho já tá pronto viu morda agora Marcos agora já fez a linha tava mais jogando ela preparando o molho agora é a hora né pronta a carne ser feliz ser feliz rapaz eu tenho água na boca agora eu não falo com fumo não não deu fumo agora abriu aí coisa boa eles falam que é só comer é só comer é só comer é até triste tanto a ilha que pegou é você tinha esperado de dar lá uma hora dessa que foi de boa eu acho que ele fica lá naquele ladriado lá né acho que ele fica lá naquele ladriado pescando no capim era perigoso né será que presta dá uma queimadinha porque a luz também é complicada ali é que fica mais gostoso e com esse molhinho e o mineirinho né é mesmo podia faltar não pode faltar tá bom hein gostoso não fala mãe disso não ia dar lucro ele só comer não aí não deixa eu ver se tava no sal pegar deixa eu ver se tá disso deixa eu ver se tá assadinho é oi ó ó ó para aí opa balonha agradável want com isso aí ó não 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 ó você vai sentar aí fica quietinho é fala pra ele forma quietinho quietinho olha esse sal grosso aqui veio lá da... sabe da onde que veio? veio lá de Rapa ó gostou da bordada depois da pescaria dessa né terminando com churrasco vai ser bacana churrasco terminando com churrasco pescaria terminando com churrasco não é menor o que que ta bebendo? minha baranata adora por um ronier bebendo o homem tem terraça, é que copo ta furado? ronier bebendo ai ronier sócio ronier sócio se eu imagino ronier cadê seu copo? não é esse que perdeu seu copo? gente e gente o molim ficou bom hein vocês fazem ai viu a receita da Giovanna um jeito diferente né consistente ficou gostoso mas aprendeu lá no Vida Simples cego lá ó e pessoal agora barriga cheia pé na areia né chegar em casa sabe uma coisa gente? eles querem matar nós só de comer olha o que tanto sobrou nossa eu falei chega 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 e só de ar e enchi vem beijando com eles pra ver se é esposa tirar um leite manhã tirar um leite fazer um queijo tirar um leite derrapadura limona não ela caiu o leite esses dias deu só vinte e dois hoje ó é por causa do frio né não tá só pecando não né danada ai ai pois é gente vamos chegar lá né vamos despedir do pessoal aqui pra nós né chegar em casa nós temos que passar na lá na dona Fia pra pegar umas coisas que estão lá e com fé em Deus vamos chegar em paz em casa né é isso ai gente é isso ai bora lá vamos e vamos barriga cheia para a areia estamos cheios despedidos obrigada a vocês tá pela festa jogando por estar pegando isso pra nós ei rapaz pensa na pensa na mulher violenta na 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 ó modelo é Escapuliu ainda. Deu conta de ti. O próximo meio navinho, que eu quero saber, você vai drenar e você pega a rádio. Tem que largar o marrado. Foi rir do Fabiano. Mas foi assim, ele pegou. Pois era. Explique certo, Fabio Marcos. Você pegou os peixes e foi marrado lá para pegar depois. Marrado pelo pé ainda. Pelo pé. Hoje quem deu a pena foi o Ronier. Foi, deu show, hein? O Ronier estava até sonhando, gente. Sim. Estava até sonhando com os peixes. Pegou quantos, Ronier? Um sete, oito. Pegou bastante. Ele fica meio maísca. Ele cansou. Ele cansou. Vamos despedir do pessoal aqui também. Marcos. Então, falou aí. Tchau. Obrigado, Cedro. Vai lá em casa. Tchau. Giovanni, tchau. Fica com Deus. Tchau, Marcos. Tchau, Cedro. Obrigado, Cedro. Fica com Deus. Boa coisa. Esperar pegar. Desculpa, você que não tem achado eu pegar um traíno lá. Você pegou um traíno? Não, a próxima vez você vai pegar. Ela é espertinha. Sai na frente. Dizendo, eu nem vi. Eu saio na frente só pegando, sabe? Mas não tinha pegado elas. Obrigado, Cedro. Eu acho que eu peguei só três. Só? Eu peguei só três. Ah, não. O Ronier fez a festa. Não foi não. Não foi mais. Eu peguei de pegadão lá atrás. Eu peguei um. Eu peguei quatro. Quatro traíno, tá? Deixa eu pegar uns três lá. Isso. Quatro. O Ronier pegou muito... Já tá bom, né? O Ronier pegou muito no aí na frente. Eu peguei duas naquele lugar. De uma vez. De uma vez, não. Calma aí. De uma vez, não. Não, eu peguei o rabo da outra vez. Não, eu peguei. Deu umas contas lá na... Da conta? Pegou aquele tanto, Ronier. Quando você fala assim, você pega as três, você aumenta mais ou as duas. Ele pegou tanto e deixou... Errou a conta. Escuta como é de uma conta. Não pode, não pode. Não pode mentir, mas aumenta. Ninguém falou nada. Ele errou até as contas que pegou. Foi muito. Bateu o recorde de nós. Ele tava dando a conta. Tanta fé que... Que pegou o barco. Deu um show em nós. Deu um show. Gente, vai lá. Se sim com Deus. Obrigado. 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 Aqui, gente. Paulinho dormiu. Brincou demais, mano. Brincou tanto com o Lambarizinho. Tchau, Giovana. Tchau, Paulinho. Com Deus. Tchau, Paulo. Com Deus. É lógico. Brincou demais, né? É. Ei, Aiva. Brincou até com o Lambari. É. Chegamos aqui na Alexandre, na Dona Fia, né? Faz tempo que nós não mostramos isso pra vocês, né? É, gente. Nós pôs lá no nosso inscrito ali também. É. Nós pôs na geladeira o leite. Vocês aceitam a nossa pesca de hoje? Aceito. Vocês acreditam na... A Adriana Murcho, a Naná chamou o Alexandre. Lembrou, já tava lá. Pocachinho? Não. Obrigada. Tava frito, né? Tava bom pra pescar? Vocês faziam frito agora. Só tanto? Fazinho de nada. Sim. Pelo que ele diz que nós pescou, pegou rapidinho. O tempo que nós ficou mais, pegou só esses. Mas tá bom, né? Pegou rapidinho. Pode ficar puxando, né? Parece que é uma... As traíra não é... Eu não sei se é o horário também. As traíra, eu acho que não é grandona. A traíra é mais na boca da noite. Só que não é nem lembro. O jeito que nós pegamos lá, é a mesma vez. Era de Diana, pegou. A Nanina limpou. Tem que... Vamos entrar lá pra dentro? Vai chegar lá. Vamos vir dormir ali, tá? Olha o gato que eu ando lá. Olha ele dormindo. É o preto. Vamos levar ele. Vamos levar ele embora. Não, esse aí não. O outro. Né, Betinho? Não. Eu não gosto de ficar aqui. É? Não gosto. A Lana fazendo também esse coisa mata na hora. Ela gosta de pressão. O cachorro mata na hora. Aí, gente, ó. Chegou mais recebido pra gente. Esse aqui é seu. Acho que é do Paulo. É umas coisinhas que eu comprei na internet. Esse aqui é recebido. É. Isso aqui é recebido. Obrigada, Alexandre, por ter recebido aqui pra nós, tá? Já chegou tanto vizinho aqui. Eu já ia guardando, achando que eu quero dar a Lília também. Mamãe vai dar a Lília. Nós já estamos indo embora. Tchau, Alexandre. Tchau. Vai com Deus, gente. Fica com Deus também. Obrigada você, tá? Obrigada você. Vai com Deus. Então tá. Fica com Deus também. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.